No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês 3 looks lindos de bebê pra vocês usarem e arrasarem aqui dentro do Brookhaven. E galera, eu separei esses looks, gente, que estão simplesmente lindos, vocês vão amar! E eu vou dar um spoiler, né, como eu sempre dou pra vocês, dos looks, né, gente, que eu separei pra vocês, que eu separo tudo com muito carinho, pensando em todos os detalhes. Então se vocês gostam de vídeos assim, pra aprender a colocar roupas de Robux de graça aqui dentro do Brookhaven, gente, já vai se inscrevendo no canal e deixando o teu like, boy, o teu like, girl, e claro, galera, compartilhando pra geral. E eu não sei se vocês observaram, gente, olha essa face. Se vocês verem, gente, aqui dá a impressão de que tem duas faces, né, ó, porque tá os cílios dela aqui em cima e aqui embaixo tá outro, tipo, um delineado. E eu vou mostrar pra vocês como que eu consegui fazer isso, galera. Eu misturei duas faces e eu consegui esse efeito, tá? Mas não se preocupem que vocês, galera, não vão precisar pagar nada com o Robux. Eu vou ensinar vocês a colocar qualquer coisa aqui dentro do Brookhaven totalmente de graça. Então eu tô esperando a minha casa carregar pra eu poder mostrar esses looks pra vocês, né, gente? Porque se eu fico lá fora, começa o povo a estourar bomba, um monte de coisa. Então eu acho que aqui é um lugar bem mais tranquilo pra eu poder mostrar os looks aqui pra vocês, tá? Então vamos lá. Vou começar dando spoiler, né, do primeiro look, gente, que o primeiro look é esse daqui, ó. Eu vou deixar no tamanho de bebê. Olha que fofura, galera, olha. Eu pensei em todos os detalhes, desde o cabelinho, a face, a chupeta. Agora eu vou mostrar pra vocês o segundo look. Gente, o segundo look é esse aqui, ó. Ele tem uma vibe bem mais fofinha, tá, galera? Então vocês podem ver aqui, ó, que olha essa face, gente, que linda essa face. Eu encontrei ela no Roblox. E assim, eu me apaixonei por essa face porque, tipo, ela tá muito fofinha, muito bonitinha. Ela é muito baby, né? Acima de tudo, muito baby. Então eu gostei bastante dela. E tem o terceiro look, né, que eu acabei dando spoiler pra vocês, né, porque eu já tava usando ele. Eu não me aguentei com essa fofura e acabei usando. Então fora lá que eu vou mostrar pra vocês como colocar todos esses códigos aqui e virar um bebê lindo de graça aqui dentro do Brookhaven. Gente, eu vou explicar pra vocês como que faz o passo a passo porque tem muita gente aqui no meu canal que ainda não sabe colocar códigos ID dentro do Brookhaven, tá? Então, galera, a primeira coisa que vocês vão ter que fazer é clicar nessa opção aqui, ó, desse negocinho que tem essa canetinha aqui, esse lápis. Vocês vão vir aqui, ó, nessa opção aqui, desse bonequinho vermelho e vão clicar em ID. Depois que vocês clicarem em ID, vocês vão colocar os códigos que eu sempre mostro aqui no canal, galera. Então eu faço shorts, né, eu faço os vídeos aí bem aleatórios com códigos que vocês podem ir montando. E eu também trago looks já feitos, né, que é esse caso. Então, o que que a gente vai fazer? Tem duas formas. Primeiro nós vamos, vocês podem vir aqui, ó, e reiniciar o avatar de vocês ou vir aqui e sair tirando os looks, né? Então no caso eu reiniciei o meu avatar, eu vou deixar pequeno, né, galera, pra ficar no tamanho de bebê. E agora nós vamos iniciar os looks, tá? Então vamos lá, o cabelo, primeiro eu vou colocar o cabelo, que é esse cabelinho aqui bem bonitinho. Agora eu vou colocar o acessório da cabeça, que é esse acessório bem fofinho. A roupa, tá, gente? Olha, essa roupinha aqui que combinou super. Eu queria ter achado um de ursinha aqui embaixo, mas eu não encontrei. Mas esse aí eu acho que combinou, ficou legal. A face, né, galera, que esse aqui é o código da face. Olha que bonitinha essa face, gente, uma gracinha, né? E por último, o código da chupeta, galera, e esse é o primeiro look aí, ó, que eu montei pra vocês. Bem menininha, bem soft girl, bem, bem, bem tchucu-tchucu mesmo, gente. Bem fofinho de bebê. Então esse foi o primeiro look. Agora vamos lá montar o segundo look, tá? Como eu não quero resetar o meu avatar, eu só vou vir aqui e vou tirar, tá? Então vamos lá, montar o segundo look. O segundo look nós vamos começar pelo cabelo, que é esse cabelinho aqui, bem tradicional, que todo mundo já conhece. Esse cabelo eu gosto dele, gente, porque dá pra fazer muita coisa com ele. A roupa, né, que é essa roupa aqui, coisa mais linda. O acessório da cabeça, que é esse acessório muito fofo. A chupeta, a chupetinha. E por último, a face, pessoal. Vamos colocar a face. E galera, eu simplesmente tô apaixonada nessa face. Olha essa face, gente. Não, eu não dou conta, não. É muito lindo e parece que tá até assim meio maquiadinha, sabe? Muito fofo, olha. Se vocês tirarem aqui a chupetinha, vocês conseguem ver melhor. Ops, eu tirei a... Olha que bonitinho, galera. É muito fofinha essa face, gente. Tô apaixonada. E esse foi o segundo look. Agora vamos lá pro terceiro look. Eu vou tirar tudo, né, ou resetar o avatar de vocês. Então aí vai da preferência de vocês, né? E agora vamos começar esse aqui pela roupa, tá? A roupinha que eu separei foi essa daqui, bem coloridinha, bem baby mesmo. Agora vamos colocar o cabelinho, que eu optei pelo mesmo cabelo, mudando só a cor. Agora vamos colocar o acessório da cabeça, que é esse acessório novo. Esse acessório é novíssimo no Roblox, galera. Não sou agora. Essa face, tá, pessoal? Ó, vocês vão colocar essa face. Vai ficar assim estranho no começo, tá? Mas aí o que vocês vão fazer? A gente vai vir aqui, ó, nessa opção de face, daqui do catálogo. E vai colocar essa daqui, ó. Ué, eu fui desconectada do Roblox. Ué, gente? Que tenso. Fui desconectada do Brookhaven, galera. Beleza, eu vou lá montar o look de novo com vocês. Deixa eu esperar carregar aqui. Beleza. Carregamos, né, pessoal? Então, aí o que a gente vai fazer, galera? Vocês vão colocar essa face aqui, ó. Essa face aqui do Roblox. E vão, gente, colocar aquela face que eu já tinha colocado, que é essa daqui, tá, gente? Ó, vocês vão vir e vão colocar essa. E, gente, vai ficar assim, desse jeito, bem fofinho. Essa face, tá? Fica bem diferente. E esse aqui, galera, esse aqui, é o código da chupetinha, gente. E também o hat, né, que eu tinha colocado antes, mas aí acabou que eu bloguei do jogo e saiu. E, gente, olha como ficou bonitinho esse look de bebê, galera. Olha, ficou muito linda essa face desse jeito e com esse delineado. A única coisa estranha que ficou foi esse negocinho aqui embaixo, que parece um blushzinho. Mas, galera, mesmo assim, mesmo ficando estranho a parte de baixo, ele ficou muito fofinho. E, gente, qualquer pessoa vai querer adotar vocês. E, pessoal, com essas roupinhas, vocês vão conseguir ser adotado muito rápido aqui dentro do Brookhaven. Eu separei isso com muito carinho, então aproveita, deixa o like de vocês, compartilha o canal com os amigos de vocês pra poder ajudar a nós alcançarmos os 100K. E é isso. Um super, hiper, mega beijo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho